Mas vamos ouvir a Ana Moser, Ana, diretora do Atletas pelo Brasil e responsável também pelo Instituto Esporte e Educação. Por favor, Ana, um prazer ter você aqui na nossa audiência pública. Bom dia, obrigada pelo convite, parabéns por essa iniciativa, deputado Luiz, difícil chamada de deputado. Ana, você pode me chamar de Luiz, eu também me sinto mais confortável. É o que a gente se reconhece, independente do lugar que a gente está, a gente se reconhece como atletas. Então, eu estou aqui representando também atletas pelo Brasil, são mais de 60 atletas de várias gerações e de várias modalidades que voluntariamente se juntaram, já tem mais de 10 anos, para defender causas sociais importantes para o país, para defender o esporte. Então, a gente tem algumas conquistas, como a própria 18A, e temos como principal objetivo no nosso plano estratégico o esporte para todos. Apesar de a gente ter trabalhado bastante por uma legislação que atinge o esporte de rendimento, como a 18A, apesar de nós termos contribuído bastante para a organização do Pacto pelo Esporte, que também tem um foco grande em rendimento, é sempre muito mais difícil você fazer andar questões políticas, prioridade para o esporte para todos. Então, é uma luta constante e a gente tem, talvez, menos resultados concretos, mas porque realmente é difícil. Sempre falo que é muito fácil, muito mais fácil se construir uma equipe olímpica para ficar entre os 10 primeiros na Olimpíada do que fazer uma política ampla e com escala de esporte para todos no país. Enfim, então, essa é Atletas pelo Brasil, e eu vou aproveitar meu tempo para ser bem objetiva, falar um pouco da minha vivência com a Lei do Incentivo. Esse é o objetivo principal aqui. Então, o Estudo de Esporte e Educação, enfim, nós estamos desde o início da Lei do Incentivo, e a Lei do Incentivo é a única política pública para financiamento de esporte, que não seja o esporte de rendimento, aquele esporte que é conhecido, visível, que é do atleta federado, ligado a um clube, ligado a uma federação, uma confederação e a um comitê. Essa estrutura é uma estrutura visível e tem uma política de financiamento, se é boa, se é ruim, se é insuficiente, mas existe uma política de financiamento. Todo o restante do esporte no país não tem uma política sustentável, consistente, e a Lei do Incentivo se coloca nesse cenário como a única, onde uma instituição de qualquer lugar do país pode aprovar os seus projetos e buscar patrocínio, e executar, enfim, com um recurso público. Não é um recurso público direto, é indireto, mas não deixa de ser um recurso público. Então, a Lei do Incentivo, para o esporte do Brasil como um todo, mas especialmente para a área educacional e participação, ela é marcante como marco de ampliação e de volume. Nós também começamos o Instituto de Esporte e Educação em 2001, mas com a Lei do Incentivo ampliamos bastante. E ampliamos bastante a relação também com as empresas. O que a gente veio nesse histórico aí, observando, é a ampliação do número de empresas, empresas que não patrocinavam o esporte, mas tinham uma vivência com a própria Rouanet e que visualizaram, pouco a pouco foram visualizando também essa possibilidade de investimento social pelo esporte, através da Lei do Incentivo. Então, ampliou o número de empresas. Empresas que não patrocinavam o esporte passaram a se relacionar com a gente. Enfim, a gente tem um hall enorme de empresas que participaram dos nossos projetos nos últimos anos. Então, também nesse período, para fazer um registro histórico, sempre esse dilema da concentração no rendimento versus educacional e participação, foram várias ondas que a gente viu, uma mais marcante que aconteceu foi logo depois da escolha do Brasil como sede da Olimpíada, nos dois anos seguintes, somando os dois anos, foi uma queda nossa de captação de 60%. Então, uma concentração enorme no rendimento, que depois, pouco a pouco, enfim, essa década olímpica também ajudou a amadurecer a visão do esporte, para quem não é do esporte. Então, enfim, de repente, se deu conta, não adianta só investir em cima, tem que investir na base. E a gente viu isso retomar, daí chegando nos níveis que a gente tem hoje, que tem barreiras aí a serem superados, porque a concentração ainda se mantém no rendimento, mas já foi pior, teve momentos que foram até piores do que o de hoje. Uma outra questão é que não é fácil acessar a lei, então a gente vê, enfim, essa questão que é real da concentração dos recursos em instituições do Sudeste, porque não é fácil lidar com lei, com recurso público, não é fácil a instituição ter as condições de construir um bom projeto. interagir com o próprio departamento, essa análise, de aprovação e também se relacionar com o setor empresarial para captar. Então, é uma questão que é real e que é um imperativo de ela ser, da lei ser mais, é um dos imperativos da lei ser mais democrática. Então, esses nós aí da questão de norte, nordeste e sudeste, e aí eu acho que, como contraponto, enfim, o Instituto Esporte e Educação tem um resultado bom nesses anos todos aí, também porque a gente tem uma, os nossos projetos, eles são, apesar da sede ser em São Paulo, a gente tem tipos diferentes de projetos. Então, a gente tem núcleos que são próximos, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde a gente tem aluno toda semana, todo dia, tem aula para aluno. Mas a gente tem projetos, como a Caravana de Esporte e com outros projetos de formação que a gente pode ir longe. Então, só para citar o exemplo dos estados que estavam aqui representados, né, deputado de Goiás, a gente, por exemplo, tem um projeto realizado durante alguns anos, patrocinado pela Yamana Gold, por uma empresa de mineração, lá no interior de Goiás. Então, o recurso que aparece na estatística como sendo um recurso no sudeste, na verdade, é recurso que foi aplicado em Goiás. Em Pernambuco, então, a gente tem projetos patrocinados por Votarantim, Mondelis, Axé, Itaú, Petrobras, né, todos os projetos que aparecem na estatística como São Paulo, porque a nossa sede é em São Paulo, mas são realizados em vários lugares do país. Então, enfim, não é só aqueles números, eles colocam uma realidade, mas eles têm limitações, né. Isso acontece no caso do Instituto de Educação e pode acontecer em outros casos. Então, é importante ter esses fatos, né, para poder fazer boas análises, né. Mas, enfim, essa questão, ela põe muitas vezes, né, essa questão da concentração, ela põe muitas vezes a própria lei do incentivo em dúvida, né, enfim, põe como uma vidraça de dizer, olha lá, está tudo concentrado, né, vira aí uma questão até ideológica, né, então, enfim, não chega no Brasil inteiro. É real, tem as suas limitações, mas também tem o outro lado da moeda que acontece, né, como exemplo do caso do Instituto de Educação, pode ter outras instituições, né. Então, é importante levar essas questões em consideração, né, para poder evoluir na lei, né, sem, enfim, aquele negócio, né, os bons pagarem pelos ruins, né. Então, isso é uma coisa que é importante, a gente, nesse momento, fica bem temerosa quanto a essas questões. Eu lembro, enfim, de várias situações, em vários projetos que a gente promoveu formação de gestores em projetos da Petrobras, projetos da Votarantim, enfim, cidades da Copa, outros projetos com a Petrobras de capacitação. Não lembro mais quais os projetos, a Unicef, parceria com a Unicef, a gente participou de várias ondas e teve a frente de várias ondas de capacitação para poder fazer com que as instituições de estados menores tenham acesso, isso é importantíssimo, né, esse investimento constante no desenvolvimento dos gestores para que, pouco a pouco, possa ampliar, né, a condição desses locais mais distantes acessarem a lei. Bom, indo um pouco mais de maneira prática para os nós atuais da lei do incentivo, né, já foi colocado o sistema informatizado e o pessoal, né, suficiente para dar vazão ao número de projetos. Já foi colocada a questão da prestação de contas, é uma questão sensível para as instituições de insegurança jurídica, né, porque nós estamos há anos realizando projetos e a gente não teve a prestação de contas financeira de nenhum. Já tivemos de mérito, mas de financeira nenhum. Então, enfim, está aqui do meu lado o representante da Receita, né, sempre é o risco de a gente ter uma surpresa, né, e ter que, e até, né, explicar que focinho de porco não é tomada e que, enfim, você pode ter uma queimação de filme geral, né, e isso é uma pedra no sapato das instituições, né. Bom, e atualmente, então, porque eu sei que o tempo acabou, atualmente, então, acho que a gente tem que se focar, eu acho que não tem muita coisa para debater e para melhorar da lei do incentivo. Acho que esta casa é o lugar de fazer isso, né, alterações de percentual, alterações de vigência da lei. Mas hoje a gente tem um problema sério que a lei está travada, né. A parte técnica até está andando num ritmo possível para o número de servidores, mas não tem quem assine o termo de compromisso. E, enfim, é uma questão de ter a caneta mesmo, porque toda a parte de aprovação do técnico, da comissão, tudo isso cumprido, quer dizer, a parte da assinatura do termo de compromisso é só ter uma pessoa com a caneta. E com o tempo, hoje é só o Washington que é, né, o secretário Washington que é, exatamente, que é o único. E tem o Emanuel, que eu acho que, do doping, acho que não teria nessa. Então, é uma coisa seríssima. E aí a gente está falando, tanto dos projetos de continuidade, né, então imagina você parar um atendimento para, sei lá, 10, 6 mil alunos, você não retoma isso, né. Você interrompe para você retomar, né, é pior do que começar, né, retomar, parar e retomar é pior do que começar. Fora as instituições que têm calendário, têm competições. Então já tem muitas competições, muitos calendários que já foram implodidos nesses primeiros meses de 2019. E quando a gente, enfim, achou que estava melhorando, caiu todo mundo de novo. Então esse, né, pela importância da Lei do Centro de Mundo do País, esse é um problema urgentíssimo. Não sei o que que esta comissão pode fazer em termos de questionamento, né, enfim, para que isso se resolva rapidamente. nas duas questões, tanto na parte de fluência dos projetos, análise, aprovação, quanto na própria assinatura e liberação dos recursos, né, que já estão captados, já foram captados ano passado, o projeto já analisado e não tem quem assine o termo compromisso. São questões básicas, né, que estão emperradas na Secretaria de Esporte. Enfim, acho que essas são as questões, assim, mais urgentes, né, e se tiver outras questões aí até o final da audiência, a gente pode participar. Ana, muito obrigado pelas suas palavras. Eu vou destacar aqui a caravana do esporte, muito interessante você captar e levar programas esportivos para as cidades onde dificilmente seriam beneficiadas. Você realmente está melhorando a lei de incentivo do esporte com essas ações.